Pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro, você está no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você acha do vídeo também, compartilha É povo, tem influenciador que não se vende por nada, já outros vendem até a alma para o chifrudo para ter dinheiro É gente, já vamos começar o vídeo desse jeito E na capa estão quem gente? Nat, é, do perfil no INSA, a casa da Nat Que abriu o verbo sobre influenciadores, que sim gente, aceita esse tipo de trabalho, vamos dizer assim Mas que na verdade a história é bastante comprida Sabe aquelas perdas que as pessoas tem quando faz uma rodada e não ganha? Pois é, todas essas são convertidas em dinheiro para o influenciador que divulga É isso mesmo gente Bom, canais de resenha, assim como o meu e de outros amigos aqui da plataforma Já avisaram muito sobre isso, mas tem pessoas que acreditam, porque amam o tal influenciador Porque sabe que nunca mentiria, é gente, que nunca mentiria para poder ter dinheiro É gente, mas infelizmente tem uma lista enorme de influenciadores brasileiros Que se vende gente, para ter aquela graninha esperta, comprar um carro, uma moto, fazer viagem para o exterior E assim por diante Olha o que a Nat deixou claro gente E que ela não compactua com esse tipo de atitude Até porque ela sabe que isso é uma tremenda falta de respeito com os seus seguidores No vídeo em questão ela comentava que começou uma conversa com a plataforma mais famosa aqui da internet E que a proposta era a seguinte Os ganhos do influenciador vêm da sua perca Entendeu? Absorve, é isso aí 80% do valor aí das perdas direcionadas do influenciador, da perda dos seguidores É o dinheiro que o influenciador vai ganhar, o seu dinheiro que você está perdendo lá E quando o influenciador coloca aqui para vocês que existe um videozinho, né Olha o quanto eu ganhei É uma banca falsa, montada pela plataforma para mostrar como se ele estivesse ganhando Aquilo nem existiu É pouco, é... Tá bom o que é mais? Então, essa é para você que está aí Ah não, o influenciador falou que ganhou, 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 ganhou Cara, eu nem cheguei nessa parte da conversa, mas eu tenho certeza que é isso Eu acredito piamente que é E é bom conversar sobre, né Então ninguém fala aqui sobre isso E muita gente, inclusive, incentiva vocês, induza esse erro Sim, mas eu não sou essa galera E não estou nem aí, eu me posiciono mesmo Porque eu acho isso um absurdo Tá? Eu estou nem aí, vou falar mesmo Então, se você conhece alguém que está aí Torrando dinheiro que não deveria Vocês não vão ganhar, gente O jogo é feito para você perder mesmo É isso É para tirar dinheiro de vocês, mais nada Quer jogar um jogo? Ai, gente, eu compro um Uno Um banco imobiliário Quer jogar online aqui? Pega um Kid Crush Sei lá Alguma coisa que você não vá torrar dinheiro Né? Gasta seu dinheiro com as suas coisinhas mesmo Não fica dando dinheiro para esse povo aí não Francamente Eu acho muito errado